Áudios, mensagens, provas materiais do que pode ser, segundo a Polícia Civil, tráfico de animais no Distrito Federal. As investigações começaram logo após a descoberta da cobra naja, criada em um apartamento no Guará no mês passado, e apontam um comércio ilegal lucrativo. É um esquema grande, é um esquema que se compara ao tráfico internacional de armas e de drogas, tão lucrativo quanto, mas há ainda outras diligências que serão adotadas, tanto na Polícia Civil, eu acredito também que por outras instituições, como a Polícia Federal. O estudante Pedro Henrique Krambeck e outras 10 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil. Ele pode responder na Justiça por tráfico de animais. Segundo os investigadores, com a ajuda do pai e do padrasto, o rapaz viajava para buscar novas espécies e criava pelo menos 23 cobras em um apartamento de 3 quartos no Guará. Pedro Henrique também conduzia a reprodução das cobras e vendia cada filhote por até 500 reais, sendo que uma ninhada pode ter até 20 filhotes. A polícia ainda encontrou registros de que o jovem exercia ilegalmente a profissão de médico veterinário sem sequer ter se formado, já que registros apontam que ele fez ao menos uma cirurgia em uma cobra dentro de um comércio da família. Pedro Henrique ainda mantinha ratos vivos e também congelados para servir como comida para serpentes. O material colhido é farto. São muitos vídeos, fotos, registros de conversa, onde a reprodução de filhotes, criação de camudongos para alimentar, vivos, mortos, viagens para trazer cobras de outros estados. Para os investigadores, a mãe e o padrasto de Pedro Henrique Krambeck estavam envolvidos no suposto esquema e ajudavam na prática ilegal. A mãe do jovem seria responsável por alimentar as serpentes e cuidar da reprodução, em especial enquanto Krambeck estava fora em viagens. Entre os amigos do universitário, que também vão responder criminalmente, estão alunos de veterinária, que estudavam com Pedro em uma faculdade particular no Gama, como o Gabriel Ribeiro, também suspeito de atrapalhar as investigações. Para a Polícia Civil, há envolvimento do comandante da Polícia Militar Ambiental, Joaquim Elias Costa Paulino, que está afastado do cargo. O major vai responder por fraude processual, prevaricação, que é quando o funcionário público age indevidamente e que usa do cargo para se beneficiar, e coação no curso do processo. Segundo a Polícia Civil, o militar teria feito um acordo com Gabriel Ribeiro, amigo de Pedro Henrique, para a entrega da cobra naja com a contrapartida do jovem ficar de fora de qualquer acusação no caso. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o PM Elias Costa Paulino teria mandado um áudio ao delegado à frente das investigações, avisando que os agentes da Polícia Civil agiram com abuso de autoridade nas buscas na casa de Pedro Henrique. A vantagem obtida pelo rapaz seria a sua não condução à delegacia, uma entrega. Simplesmente achamos a cobra e pronto, acabou. E ele não apareceria como o amigo que teria, então, sido responsável por guardar e sumir com esses animais. Uma professora de medicina veterinária da faculdade, em que Pedro e Gabriel estudavam, também é investigada. A faculdade divulgou nota informando não ter conhecimento da posse ilegal de serpentes ou animais silvestres entre os alunos. Mas uma cobra foi encontrada em um cativeiro em Águas Lindas. É uma cobra conhecida como anaconda, com aproximadamente 70 quilos. O dono dela é mais um suspeito do envolvimento com o tráfico de animais. O homem que fugiu antes da chegada dos investigadores estaria no mercado ilegal há pelo menos 10 anos. Obrigado. 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 Obrigado.